Olá, tudo bem com você? Os boletins diários do Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, nossa referência para esses boletins da TV Câmara, tem demonstrado o resultado das medidas de contingência adotadas na cidade e da vacinação, que continua sendo realizada na população araraquarense. E esse resultado tem sido extremamente positivo, com baixo número de registros de novos casos da doença. Outro bom resultado de todo o esforço das equipes ligadas ao enfrentamento da pandemia é a queda no registro de mortes. Infelizmente, elas ainda ocorrem, só que numa frequência bem esparça. Duas novidades ocorreram nos últimos dias e demonstram evoluções no enfrentamento à pandemia. Uma delas é local e diz respeito ao hospital de campanha. Criado há um ano e oito meses para atender exclusivamente pacientes infectados com o novo coronavírus, o hospital de campanha de Araraquara foi fechado na semana passada. Pacientes que, eventualmente, precisarem de internação no serviço público de saúde serão atendidos na unidade de retaguarda do melhado. No pico da pandemia, o local chegou a ter 70 leitos para enfermaria e UTI. Anteriormente, a Santa Casa de Araraquara já havia fechado a ala de UTI exclusiva para pacientes com agravamento da Covid. O custeio mensal do hospital somente com trabalhadores e estrutura física é de 5 milhões de reais, fora os insumos para atendimento dos pacientes, medicamento e tudo mais que é necessário. O hospital de campanha não será desmontado e deve ficar em estado de espera, caso haja necessidade de reabrir leitos, se houver um agravamento da doença, por exemplo, com as festas de final de ano e do carnaval. A outra novidade que podemos considerar como boa notícia é o anúncio do Ministério da Saúde, que reduziu o intervalo para aplicação da dose de reforço, na maioria dos casos a terceira dose, e ampliou o público que vai recebê-la. O intervalo para aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid passa a ser de 5 meses, e não mais 6 meses como era anteriormente. Até mesmo quem recebeu a vacina de dose única da Janssen também vai receber a dose de reforço. E tem mais. Foi ampliado o público que vai receber esta dose de reforço. Agora todos os adultos acima de 18 anos podem e devem receber a dose de reforço. Antes era apenas para as pessoas acima de 60 anos. Isso é importante, considerando o conhecimento científico obtido durante a pandemia, que demonstra que a imunidade das vacinas cai com o tempo. E você já deve ter observado a consequência disso por conta própria. Pessoas pegaram a Covid, mesmo tendo recebido as vacinas, e algumas tiveram quadros graves da doença, e infelizmente algumas foram a óbito. Tomar a dose de reforço faz diminuir a necessidade de internação e a ocorrência de mortes. A bem da verdade, algumas coisas não mudaram desde o início da doença, há quase dois anos, quando começou esta pandemia. A necessidade de usar máscara e usá-la corretamente. E usá-la, não é momento ainda de abandoná-la. Tomar cuidados com a higiene, lavando as mãos, o rosto, os braços com frequência. Usar álcool gel sempre. E tomar vacina. E tomar a dose de reforço da vacina. É isso que está dando certo. É isso que reduziu o número de internados e de mortes. Simples assim. E agora, como eu disse, tomar a dose de reforço, para manter o sistema imunológico em condições de lutar contra este vírus. Ainda não acabou. Então, cuide-se!